Nós já falamos umas 10 vezes. Não adianta a gente ficar pensando nos empreendimentos isoladamente se você tem um complexo de empreendimentos. Ora, o cara tem, sei lá, 10 quadras lá, vai construir 10 torres, ele apresenta uma, o condeno está solicitando que os demais protocolos acompanhem para a gente poder. Mais ainda, nem o caso da Câmara vai resolver, que a gente está pedindo uma ida ao local, como estamos pedindo uma ida à Vila Copos, como estamos pedindo uma ida, sei lá, daqui a pouco a gente muda para o prédio da prefeitura. Obrigado, conselheiro. Eu queria chamar a atenção de todos aqui presentes. O Ministério Público de Urbanismo já vem há algum tempo, o Orleon pode reiterar isso, questionando várias iniciativas nesse sentido, onde estratagemas em razão da legislação, em congruência da legislação estadual, municipal e federal, até por jurisprudência diária, acabam sendo utilizadas justamente para quê? Para que os impactos cumulativos não sejam preconizados nas contrapartidas, nas mitigações e nas compensações e no projeto de esporte. Então, a preocupação do Conselho Municipal do Meio Ambiente está voltada para esse critério. Creio que o próprio Burdinho, que está fazendo análise dentro do Estado, deve estar levando em consideração esses aspectos para internalizar se a infraestrutura disponível lá, ela dá esse suporte. Agora, o que eu acho que está cabendo aqui nessa situação é justamente isso. A gente vai dar o parecer, e eu, honestamente, como presidente do Condema, eu encaminharia ao Ministério Público do Urbanismo uma revisão de todas essas licenças aí. Porque, para mim, é impacto cumulativo que está sendo tratado de uma forma com parcelamento de solo pelos e atos da legislação, e eu acho que o Ministério Público tem que entrar no processo e a gente tem que rever qual é a... se isso aí não perdeu o volume, inclusive, não seria algo até de um estudo minimamente aí, não é a rima, talvez, não sei, eu não vi o cálculo de área exato ali. Mas esse tipo de situação é uma situação complicada. A gente não está aqui para reiterar se é contrário ao desenvolvimento. Eu sou vice-presidente da Abicamp, que é uma associação voltada justamente para a habitação. Lá nós somos representados por empresários interessados, mas eu estou tendo abertura lá na Abicamp para que a gente preconize política pública da construção civil com base no que a Confederação da Indústria Imobiliária da Construção estabeleceu na Rio Mais 20. Foi um documento encaminhado lá, onde nós iríamos adotar outro tipo de postura. Então, longe de também ao empreendedor aqui imputar a vocês má fé, não é essa a questão, talvez os técnicos de vocês fizeram uma análise sobre a ótica da lei naquele momento e entenderam daquela maneira, por isso que foi procedido assim. Cabe ao Conselho indicar as correções que devem ser preconizadas quando a lei deixa esses atos. A minha sugestão é essa. Qual é o parecer definitivo? Por favor, repita, professor. Então, só antes disso, eu queria dizer o seguinte. Você me lembrou uma coisa aqui, da última reunião. Eu queria pedir desculpa pela minha colocação veemente da última vez. A gente já conversou sobre isso. Inclusive, queria que você transmitisse para o corpo técnico que eu não tenho nada contra nenhum deles. Eu gosto de trabalhar em conjunto. Às vezes a gente tem que discutir, claro. Mas, note interessante, a secretaria, como órgão, ela tem que pegar os pedidos que chegam. Então, pode ser aquela táctica do empreendedor de picar as coisas. Aí nós ajudamos vocês. Percebe? Ou seja, percebe a questão? Nós estamos fazendo o seguinte. Não, para ir lá, não dá nada. Eu quero analisar todo o conjunto. Vê que está questões embaixo. A gente está falando. Não, até que. Quer dizer, espere um mês mais para vender os apartamentos deles. Então, esse aqui é o que eu tenho votação para ser com a doutora.